A quinta Copa Águas Termais chega em sua última etapa. Na quinta-feira, aconteceram as semifinais e na sexta-feira as disputas finais. Com mais de 2.500 atletas de diversos estados brasileiros e 42 delegações, incluindo uma do Paraguai, o evento é considerado vitrine para os garotos que sonham um dia se tornarem profissionais. Mais um ano, a comissão organizadora foi parabenizada e o nível técnico do evento reconhecido por profissionais ligados à área esportiva. Tem uma importância muito grande, não só para o município, mas para todos aqueles que militam no esporte. É um evento importantíssimo que a Secretaria de Esporte, na pessoa do Zé Carlos, promove. Acho que é o quinto ano já dessa Copa Águas Termais e para revelar jogadores. Os talentos que a gente tem, não só aqui em Jataí, mas em toda a região, como Mineiros, Rio Verde, Perolândia, Caiapone, outras cidades que podem ter esse acesso, que é mais perto e mais barato, porque hoje trabalhar com futebol não é barato. E para a cidade que fomenta, principalmente o comércio, a hotelaria, o turismo, deixa muito dinheiro no comércio de Jataí, isso é importante. Você acredita então que realmente a Copa Águas Termais é uma vitrine para os atletas, os jovens que sonham disso, ser um jogador profissional? Sem dúvida nenhuma que é uma experiência grandíssima. E outra coisa, vem muitos olheiros de fora para ver esses talentos que tem aqui. A gente já tem informação que vários garotos já estão sendo procurados por grandes clubes do Brasil, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, o próprio Goiás aqui de Goiás. Esses times estruturados que tem procurado nesses torneios jogadores com talento para levar para as suas categorias de base e, posteriormente, formar um jogador profissional. É uma coisa muito boa que aconteceu a primeira vez aqui, mas não eram as pessoas daqui que faziam, eram pessoas de fora. E vieram eles e abriu o olho para isso. Aqui em Jataí, eu sempre falo, qualquer tipo de modalidade que você precisar tem bons atletas e boas pessoas, só falta trabalhar. Então eles abriram o olho para essa copinha e hoje está com um resultado bom, está tendo uma boa participação. E a tendência sempre de ter alguma coisa é de melhorar. Então sempre que tem uma, a gente tem que trabalhar para melhorar a próxima. E aí é onde vai tendo desenvolvimento, tem pessoas que vêm para observar os atletas, os jogadores. Então isso é muito bom. Eleva o nome da cidade, traz bons frutos que a gente tem aqui, as pessoas vêem. Então é uma qualidade boa que dá, que eu acho bonito quando as pessoas tomam essa iniciativa. Tipo, secretário, prefeito. Então você tem que olhar sempre uma qualidade de vida boa, que é que está tendo e deixa passar batida às vezes. Então isso é muito bom para o esporte. Os jogos da Copa Águas Termais de Jataí aconteceram em diversos campos do município. O secretário de Esportes Lazer da cidade avaliou que o campeonato superou as expectativas mais uma vez. Nossa avaliação é a melhor possível. Esse ano nós tivemos a participação de diversas equipes do Brasil, mais de oito estados, duas equipes do Paraguai, mais de 2.600 atletas. Uma movimentação muito grande aqui na nossa cidade, promovendo o aquecimento da nossa economia. Então esse é um evento muito bom. Recebi elogios de muitas pessoas, elogiando que tanto é bom ver a nossa cidade cheia de gente movimentada. Então isso é importante para a gente estar realizando esse tipo de evento, porque além de promover o esporte, que é um dever do Estado, promover atividades de esporte e lazer para a nossa população, nós estamos contribuindo para a formação desses garotos. É que tem um sonho de se transformar em craques, craques do futuro, melhorar sua condição de vida. E nós temos aqui diversos olheiros observando eles. Secretário, a Copa Águas Termais de Jatai entra definitivamente no calendário do esporte nacional, do calendário esporte de base? Com certeza. Hoje essa Copa é considerada uma das melhores Copas do Brasil, de categoria de base. Então com certeza ela vai permanecer no nosso calendário esportivo aqui de Jatai, da nossa região, do nosso estado e do nosso país. A gente sabe que cada edição, primeira, segunda, terceira, sempre tem uma característica marcante. O que o senhor atribui a característica dessa Copa, da quinta Copa Águas Termais de Jatai? A gente vê que essa Copa foi uma Copa um pouco mais tranquila. Nós tivemos bem menos problemas na organização. Acredito que a experiência do trabalho realizado anteriormente possibilitou que a gente realizasse uma Copa bem mais tranquila. Então a gente está vendo aí a satisfação dos atletas, das comissões técnicas. Todo mundo elogiando a nossa cidade de Jatai, parabenizando o nosso prefeito Humberto Machado pela realização desse grandioso evento. Então isso é importante e esse reconhecimento é que nos deixa felizes e entusiasmados para estar realizando eventos dessa natureza. Secretário, então deixa aí aproveitando o convite para essa sexta-feira, para as finais, locais de jogos, horários. Nós teremos as finais aqui no Estádio Arapucão, lá no campo do Jaque, no campo da Digi. Então a gente aproveita a oportunidade para poder convidar a nossa população para prestigiar essas finais. Certamente as equipes melhores que ficaram para as finais. Então nós teremos aí grandes jogos, com certeza. A equipe da TV Jatai gravou uma entrevista exclusiva com um dos maiores incentivadores das categorias de base do futebol no estado de Goiás. Dorival Rezende é presidente da agremiação esportiva Ovel e fez questão de comentar sobre o evento que participa desde a primeira edição. Primeiramente eu quero agradecer por mais uma oportunidade. É a quinta Copa, é a quinta vez que nós estamos aqui no município de Jatai. Um município bonito do sudoeste goiano, um município que sempre nos recebe muito bem. E a organização, como eu posso ser bem realista em falar, nós disputamos vários campeonatos por esse Brasil. E hoje Jatai está de parabéns, tanto com a receptividade, organização, está de parabéns mesmo. Hoje nós não conseguimos mais ficar sem a Copa Ecotermal aqui de Jatai. E aproveitando a ocasião, fala um pouquinho mais sobre a instituição, sobre a agremiação Ovel para os telespectadores que não conhecem a instituição. A agremiação esportiva Ovel é a sede própria em Goiânia, nós temos nosso CT na saída de Goiás Velho, temos quatro campos oficiais, somos parceira do Cruzeiro de Minas Gerais, temos uma parceria de rendimento onde revelamos vários jogadores para o Cruzeiro. Cita aqui o Dudu hoje que está jogando no profissional do Grêmio, o Lucas Silva, destaque agora do Cruzeiro no profissional, seleção brasileira que foi campeão em Toulon e vários outros jogadores, jogadores no Goiás, atleta paranaense. Então é uma escola que é amadora, mas o nosso foco é revelar, primeiro formar o atleta, formar o caráter o homem e depois sim, formar o jogador e mandar para vários clubes do cenário nacional. Presidente, para a gente finalizar, o senhor acredita realmente que a Copa Águas Termais, essas categorias de base, são realmente vitrine para que esses atletas um dia se tornem atletas profissionais? Sim, sim Rogério. Hoje a Copa Ecotermal, hoje e esse ano, teve a presença aqui de sete observadores técnicos, de grandes clubes de renome nacional, São Paulo, Cruzeiro, Grêmio, Internacional. Então, atleta paranaense, hoje nós disputamos no final do ano uma Copa no interior de São Paulo, que tinha dois observadores técnicos. Hoje já está aí com essa quantidade de campos, campos bons, não pode ficar mais de fora. Já está aí reconhecida hoje no cenário nacional. Eu quero deixar aqui um abraço bem carinhoso para o nosso prefeito daqui, parabenizando ele por mais uma oportunidade que nós tivemos de mostrar nossos talentos, secretário de esporte que nos recebe tão bem aqui, o Zé Carlos, o Pierre, e agradecer de coração, em nome do Alvéu, a cidade, o município de Jatai, que sempre nos acolher, o colégio Davi Ferreira com a sua diretora, todos os funcionários que estão lá, a cidade de Jatai, está de parabéns, e espero que o ano que vem nós possamos estar aqui novamente para participar desse evento que hoje não pode ficar sem ter mais, que é essa Copa Ecotermal.